Vai, pra ali. Chega, chega. Chega, chega. E ó, tem muita tempo. Aí agora é que a gente quer crescer. De novo, ó. De novo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Que coração partido. Agora puxa tudo. Dois dias, gente, subir. E descer. Agora aqui, ó. Segureu. De novo. Segureu. Soque comigo. Virou. Abraça. Segureu. 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 Agora aqui, ó. Abrir. Segureu. Segura comigo. De novo. Segureu. 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 Abrir. Olha pra mim, olha pra mim, ó Agora é reversão Dança comigo, aqui, ó Agora aqui, ó Aí, ó, é que a gente desceu Agora vai descer, ó Desceram E volta o joelhinho, joelho Aqui, ó Segurou Trocou Segurou Trocou Ok Quando dá essas falhadinhas na música Que é porque a minha internet, às vezes, dá uma quedinha, tá? Aí para a música aí Galera, vamos pra brincadeira, olha Todo mundo, senta e presta atenção Que a brincadeira, vocês vão andar pela casa todinha Procurando o que eu vou mandar, hein? Ó A brincadeira é de procurar objetos Então, eu vou dizer que eu quero objeto tal E vocês vão ter que correr Para procurar e trazer o mais rápido possível Para a frente da câmera e me mostrar Vamos fazer uma competição de meninos e de meninas Se for o menino que trouxer primeiro Conto para os meninos Se for a menina que trouxer primeiro O objeto que eu pedi Conto para as meninas Tá bom? Tá melhor? Tá melhor? Agora, desliga o microfone para eu poder me ouvir bem direitinho, tá? Se não, não vai entender Presta atenção Qual é o primeiro objeto que eu vou pedir, tá? O primeiro é Objeto que tem cerdas e que penteia o cabelo Que objeto é? Quem sabe corre Corra Corre Corra Spray, spray Não é para responder, não É para procurar em casa Tia Boa tarde Essa é letra Ah, mãe Eu vou procurar Tia Não Não Boa tarde Essa é letra Chegamos agora A gente não sabe o que tem que fazer Rodrigo ganhou Ponto para os meninos Alguém Alguém, chegou agora Chegou agora, Pedro Para explicar aí o que é que aconteceu O que é a brincadeira, Aldinei Para quem chegou agora Que tem aluno aqui Chegou agora Tia Eu encontrei Eu encontrei Desliga os microfones Olha aqui para mim Fecha o microfone A brincadeira É de Procurar o objeto Quando ele disser Qual objeto Eu quero que vocês tragam para mim Para mostrar na tela Vocês têm que correr E procurar E trazer Quem trouxer o objeto certo Ganha o ponto Menino ou menina Nesse caso Do primeiro O primeiro que eu pedi Que foi Objeto que tem cenas E que tem cenas E que tem cenas O cabelo Rodrigo ganhou Porque ele cresce A escova de cabelo Não era pente Era escova Então Palmas para o Rodrigo Êêêêêêêêeey Agora, vamos para o próximo objeto, hein? Esse é fácil. Presta atenção. Eu quero o objeto que acende e apaga a TV. Já! Quem sabe qual é? Corre! Bora! Deixa eu ver se acertou. E aí, parabéns! Zero controle! Muito bem, valeu! Agora, vamos para o próximo objeto. Tá um a um, hein? Menina, menina! Galera, espera só um pouquinho que eu vou atender o portão, pegar meu óculos, tá? Eu vou atender, espera aí. Eu pensava que o bicho de cabelo era um spray de cabelo. Eu não ouvi direito. Prontei! Pronto! Tá um a um! Minha, cadê o óculos? Menina, agora presta atenção, hein? Eu quero ver quem é que vai saber esse. Ouve, me escuta! Eu quero o objeto que a gente pode pintar os lábios. Quem é que sabe? Corre! Quem chegar primeiro? Vai! Quem chegar primeiro? Cadê? Quem é aqui? Lavinha? Isso aqui é o que, Lavinha? É que mostra o que você acha, João. É um protetor labial. Não, não é um protetor labial, não. Diga, João, de Neide. Era o que é o de Neide? Flora, não escutou, não. Um batom. Deixa eu ver. Batom! Muito bem! Palmas para as meninas! Dois a um, hein? Eita, os meninos vão perder. Gente, tenta me escutar. Quando eu estiver falando, tenta me errar. Porque, senão, eu vou pensar na casa. Tá? Vamos combinar de me errar. Ó, que eu errei o telefone. Presta atenção agora! Agora! Eu quero o objeto que marca as horas. Palmas para as horas. Um relógio! 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 Muito bem, menino! Deixa eu ver se troca o menino. Nenhum aqui. Dois! Ponto para o menino! E ponto para as meninas! Um, dois, quatro, quatro, quatro. Agora o que é? Um relógio! Um relógio! Um relógio! Valeu, gente. Vamos para o próximo. Me esquenta. Já foi, já foi. Já, já. Atenção. Eu quero o objeto que lava as mãos, mas não é sabão, e você pode até acender o objeto com ele. Quem sabe? O que já! Pegue. Pegue. É água. Ponta pras meninas e ponto pros meninos. Vamos embora. Vai quebrava. Calma, mas não. Minha chima irá voltar. Você tem que ir erro. Já voltei. Você entrou. E agora, vamos ver qual é o próximo objeto. Eu quero o objeto. Pai, escuta, mulher. Prende roupa no varal. Quem é que... Prende roupa no varal. Pregador, pregador, pregador. É o objeto. Prende roupa no varal. 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 E aí, me escuta. Enquanto eu não me ouvi, eu não digo. Qual é o que vai trazer para mim? Qual é o que guarda? Recordações em foto. Não vai puxar o ar, hein? Qual é o que guarda? Qual é o que guarda? Quem é que vai trazer para mim? Alvo! Aqui, ó. Alvo! Alvo! Mariana, você manda aqui. Mariana, manda as crianças desligarem o áudio. Não dá para ouvir a outra tia falando, porque as crianças estão com o áudio ligado. É porta-retrato! Mariana ganhou! É o porta-retrato, sim! Muito bem, Mariana! Mariana, eu não pesquiso. Agora tem ara, é sua! Mariana, eu não sei! Mariana, você espera! Eu quero ver agora! Já perderam. Dineide, licença. Tem gente com o microfone ligado. É por isso. Flora e Flamengo e Flamengo e Flamengo estão com o microfone ligado. Não dá para a gente ouvir a tia. É preciso desligar os microfones, porque na hora que eles correm, acabam fazendo barulho. Aí não dá para ouvir você por isso. Algumas pessoas não estão ouvindo porque o microfone fica ligado. Por isso que é tão importante ligar os microfones que a gente pede a aula inteira. Galera, desliga. Desliga aí o microfone. Rodrigo, desliga aí o seu, Rodrigo. Eu vou ficar aqui esperando. Desliga aí o microfone. O Lázaro desligou. Tá beleza agora, Dineide? Tá beleza? Tá. Eu quero agora o objeto que pode trancar e destrancar. O que é? Corre! Mostra para mim! Chave! 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 Isso! Quem chegou primeiro é quem vai ganhar, hein? Menina! Foi mais! Ai, claro, vovó! Agora! Clarinha! Clarinha já chegou! Vamos para mais um? Fecha o microfone! Fecha o microfone! O que eu estou esperando? Esperando! Agora, eu quero um objeto que ele pode ser para fazer unha e para ajeitar as coisas dentro de casa. Existem dois tipos dele. Qual é? Como é? Cadê? Peguei! Peguei! Pegou! Diga, Tia, cadê? Peguei! Cadê? Cadê? Aqui! Diga, Pedro. Peguei também! Peguei também! Peguei! Agora, eu quero ver! Não vou fazer um objeto que eu vou fazer para você! O Daniel! O Alicate! Valeu! Quem foi mais? Emily! Feito muito bem! Vocês são jovens! Aí, Carla! Parabéns! Vocês entendem mesmo! Clarinha, deixa eu ver! Muito bem, Clarinha! Está ótimo! Vamos para mais uma! Eu quero mais porque eu estou passando dessa brincadeira porque vocês são inteligentes! Tá? Vamos lá! O que é que vocês vão me trazer agora? O que é que eu quero agora, hein? Lembra aí! Vou dizer! Eu quero o objeto que a gente deita a cabeça para dormir! Já! que você vai eu que eu que eu Tá ótimo. Ponto pra todo mundo agora. Não é fácil de entrar, por enquanto. Essa foi ótima. Agora eu quero outra. Fecha o microfone. Vai me escutar. Preste atenção. Preste atenção. Volta. Esse objeto serve pra limpar os dentes. Já. Preste. Liga, que pegou. Peguei. Peguei. Isso, Alvinha. Muito bem. Bom dia. Meninas, vocês foram show. Muito legal. Pegar pra vocês, hein? Desliga, irmão. Desliga o microfone. Desliga aí. Agora, eu quero o objeto que a gente calça, mas ele só entra em dois dedos. Qual é? A gente calça, mas só entra em dois dedos. Não, não, não. Não, não, não. E não, não. Eu quero o objeto que a gente calça, mas só entra em dois dedos. Chinelo. Dois dedos. Dois dedos. Chinelo, isso. Não, não. Tá ótimo. Vamos só mais uma. Só mais uma agora. Eu acho que o microfone descarregou, já. Vamos só mais uma. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai me trazer o objeto que é de comer, mas não é colher. Já. Cadê o objeto? A gente pode comer com ele, mas ele não é colher. Já foi. Valeu. É isso aí. Pode ser também. Vamos dar parabéns. Obrigado. Para que ouça, esses meninos são inteligentes demais. Começam. Vamos dar o mundo de pé aí para mim. De pé. De pé. De frente para mim. Agora nós vamos dar um olé bem massa, bem legal, para todo mundo que participou bem bacana da brincadeira. Fica de pé. Vamos lá. Quando eu disser já, nós vamos levantar a mãozinha e dar aquele gritinho. Tá bom? Um, dois, três e já. Fé. Cadê o grito? Liga o microfone agora. Liga o microfone. Agora, vamos fazer o seguinte. Fecha o microfone agora. Vamos fazer uma dancinha comigo. Uma dancinha bem básica. Para a gente se exercitar. Quem é que topa dançar comigo? Só movimentos básicos. Eu, 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 eu não, eu, eu, eu. Eu não sei. Desliga o microfone. O que é que passa? 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 Gente, cadê esse áudio, Neide? Tô aqui, tô já. Eu tô aqui, eu tô lá. Tô colocando a música. Ah, eu vou olhar o outro. O Piracanjuba, que às vezes tá aí o Betânia, não. O Piracanjuba, o Soto Bom. Bora desligar o microfone. Tchau, Tchau. Música boa, ó. Passinho comigo aqui, ó. Vem. Vamos dançar, hein. Olha aqui, ó. Vem devagarzinho, ó. Agora o passinho, ó. Dois. Dois. Segurou. Aqui, ó. Mãozinhos pra cima. Joga a mão. Dança comigo. Aí agora, ó, o pulinho. Ó, o pulinho. Vai comigo. Dança comigo. Dança comigo. Aí vem de novo, ó. Comigo de novo. Dançando de novo. Alta, ó. Um e dois. Dois. Segurou. Segurou. Mãozinha pra cima. Faz um bonequinho assim, ó. Ó o boneco, ó. Aí agora, ó. Ó o passinho, ó. Cadê o passinho? Cadê o passinho? Tchau. Tchau. Paulo temo de novo. Vai. Agora, assim, ó. Respindo. Respindo. Vem devagar, sim. Respirou. Aí, ó. Dança comigo. Dança. Agora aqui comigo, ó. Ó, vamos lá. Quem sentou aí? Dança comigo. Ó, respira. Valeu. Nossa. Dançaram ou não? Qual nota que você dá pra gente? 9 a 10. Mas tem uns que eu vejo sentado só olhando, viu? Não dança nada. Só olhando pra mim. Oi. Oi. Eu parei de dançar porque meu ouvido dói. E é, tá certo, tá bom. Não tem problema. Descansa aí todo mundo agora. Tá. Eu vou sentar no chão, vocês vão conseguir me ver sentado no chão. Ó, eu vou sentar no chão. Fecha o microfone pra me ouvir. Fecha aí. Eu já tô sem microfone. Que o meu já tá reboto. Que eu usei hoje já. Fecha o microfone pra eu explicar agora o que a gente vai fazer. Tá bom? Tá bom? Dá pra ver, né? Certo. Agora sentem aí também, igual a mim. E coloque a câmera pra eu ver vocês. Amanhã eu vou colocar a sua lá no chão porque não dá pra ver, não. Isso. Muito bem. Ela já colocou aqui no negócio. Eu já tô sentada. A água não gostei. Eu já tô sentada. Se ajeitem aí que eu espero. Pode ir se ajeitando que eu aguardo vocês. Ajeitem aí que eu espero. Pronto. Pronto. Agora a gente vai brincar de alongar, né? Ficar bem quietinho agora. Vem comigo assim, ó. Pãozinho no coração. Fecha o microfone. Agora dança assim, ó. Aí abre, ó. Abriu. Segura aí. Segura mais. Agora aqui, ó. Esticou. Segurou. Agora, ó. Desce. Segurou. Puxou. Agora vem comigo, ó. Vem. Segurou. Segurou. Vem. Segurou. Agora faz assim, caminha, ó. separou. Separou as perninhas. Igual o boneco. Ó. Coluna pra cima. Limpa aí, hein. Aí agora, ó. Segura. Olha pra baixo. Agora puxa. Segura. Vem. Coloca. Solna. Segura. Segura. Trocou? O outro lado. Baixou? Vem. Aí agora faz assim pra mim, ó. Segura. Segura comigo. Segurou? Faz assim, ó. Segurou? Puxou? E agora, apontou? E faz bem, tá, ó. Fechou? Segurou aí, ó. Mãozinho no pé. Abre o perninho aqui, ó. Pode cantar aí. Canta a música. Ó, a mãozinha pra cima, ó. Relaxa com a mãozinha. Ó, agora comigo, ó. Segurou? Segurou? Balança o corpinho. Aí, ó, ó. Olhou. Ok. Por hoje foi só, né? Uh! Abram os microfones e me digam se gostaram da aula. Gostei muito! Gostei! 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 Gostei muito! Mãe, vem cá! Vem cá, por favor! Gabriel, você gosta de uma... Babá, também gostei! Salve, seu irmão! Esse aqui, esse aqui... Babá! Oi, amor! Também gostei! Você também gostou, amor da minha vida! Eu não tô vendo você, Clarinha. O tempo que eu olho e não vejo. Tá aqui! Achei! Achei! Gostou? Amiga, tira, você gostou? Não! Não! Gostaram da aula, né? É bom a gente brincar. Não! Parece que ele recebe, né? Não! Na próxima aula, eu quero... Agora, todo mundo fecha o microfonezinho para me falar. Fechou! Um, dois, três, já! Fechou! Na próxima aula, eu quero... Ainda tem gente com o microfone ligado. Fecha o microfone. Ó, na próxima aula, Teodineide quer vocês assim, participando. Todo mundo na hora da aula já está, entra. Espera, Teodineide, que eu vou estar aqui, pronta para brincar com vocês. A gente vai brincar, a gente vai dançar, a gente vai alongar. Tá certo assim? Combinado? Faz assim para mim. Ah, combinado. Combinado. Então, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Nessa aula. Deus abençoe todos vocês e família. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Beijinhos para todos, ó. Beijos. Tchau, gente! Tchau!